O Rapidinhas do Nerd Rabugento traz as notícias mais quentes do universo da cultura pop para você destruir os seus amigos quando eles verem te perguntar se você está sabendo alguma coisa sobre Esquadrão Suicida. Robert Kirkman disse que a linha do tempo das duas séries The Walking Dead vão se encontrar em algum ponto. A série Fear The Walking Dead, nem para criar um nome original esse povo presta, vai estrear em agosto. Parece que ela vai começar como uma frequência e depois vai acertar o passo com The Walking Dead. Mas quando isso vai acontecer? Nem em Robert Kirkman, sabe? Brian Michael Bendis deixou escapar que o Homem-Aranha vai aparecer em Capitão América Guerra Civil, depois ele disse que estava fazendo só uma brincadeira, e que o Homem-Aranha poderia aparecer também em Batman vs Superman. E aí, quando você acha que o Cabeça de Teia vai estrear no universo cinematográfico da Marvel? Idris Elba pode fazer o personagem principal na adaptação para o cinema do livro O Alquimista do Paulo Coelho. Lawrence Fishburne também negocia para participar do filme. 4864 Nimoy é um asteroide com cerca de 10 km² que orbita o Sol a cada 3.9 anos. O asteroide foi chamado de Nimoy em homenagem a Leonard Nimoy, o Mr. Spock de Star Trek que faleceu neste ano. Curiosamente esse não é o primeiro asteroide que recebeu o nome dele. Outro asteroide, o 2309 Mr. Spock, foi descoberto em 1971 por James Gibson. A curiosidade fica porque Mr. Spock era o nome do Gato de Gibson. Perguntaram a Alexi Alexander, ex lutadora de Geek Boxer e diretora do Justiceiro em Zona de Guerra, se ela não tinha sido convidada para dirigir alguma dessas séries de heróis da Netflix. E ela disse que vai dirigir um episódio da quarta temporada de Arrow. Joseph Gordon-Lift disse que Sandman vai ser um filme de ação sem porradas e eu perdi a vontade de comentar essa notícia. NOOOOOOO Em Esquadrão Suicida Batman vai se infiltrar numa prisão para dar um aviso a Amanda Waller. Ele vai dizer que é totalmente contra a formação do Esquadrão Suicida e que ele vai responsabilizá-la diretamente por qualquer fatalidade com inocentes causada pelo grupo ou pelo Coringa, e ele vai falar isso na cara dela. E saiu a primeira imagem oficial do novo Batmóvel na capa da revista License. Desde a primeira vez que eu vi essa versão eu achei que nitidamente é uma mistura do Batmóvel do Batman do Tim Burton com o Batmóvel, o tal do Tumblr do Cavaleiro das Trevas. Não tem nada de novo na verdade. James Gunn disse que todo mundo pergunta a ele quais serão os novos personagens de Guardiões da Galáxia 2, e ele responde que Guardiões da Galáxia 2 vai ter menos personagens que Guardiões da Galáxia 1. Ele disse que esse universo de filmes e super-heróis de quadrinhos é muito louco e tem tantos personagens que você não consegue se concentrar neles, então o que ele quer é descobrir quais personagens o público mais gosta e trabalhar neles, sem virar a Feira da Fruta. O roteirista de Jurassic World, Derek Connelly, admitiu que não tinha assistido a nenhum dos Jurassic Packs antes de ter sido convidado para escrever Jurassic World. Ele disse que assistiu aos três Jurassic Packs de uma vez, que achou o primeiro sensacional e os outros dois nem tanto, então vamos torcer para ele ter se inspirado no primeiro Jurassic Pack e não nos outros. E parece que, pelo menos lá nas gringas, a Marvel vai passar seis minutos de Homem-Formiga antes de Jurassic World nos IMAX de lá. Você acha que passar seis minutos de Homem-Formiga nos cinemas e na internet, óbvio que vai chegar nas internets? Ajuda em alguma coisa na divulgação do filme? Deixe a sua resposta nos comentários. Esse vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite o Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. E aproveite para assistir a outros vídeos do canal. Sabe o game Cut The Rope? Vai virar filme e o título provisório é Om Nom. Um garoto de 13 anos abre um pacote secreto e dentro dele tem um monstrinho adorável que come tudo quanto é doce e que aparece pela frente. Vai ser uma daquelas bobagens pra ganhar dinheiro. E os três filmes mais baixados na semana passada via Torrent foram Run All Night Kingsman Serviço Secreto Chappy E o filme da FIFA, United Passions? Sim, foi lançado um filme da FIFA no meio da pataquada de corrupção na entidade e ele fez uma bilheteria inacreditável na sua estreia. 607 dólares. É oficial, 607 dólares. Menos de dois mil reais. Eu acabei de ver o trailer novo de Missão Impossível Nação Secreta. O trailer era legal, mas parece que um dia desses eu vi um filme em que tentam acabar com a agência secreta dos nossos heróis, transformam os agentes em procurados e eis que surge uma organização secreta que sai caçando os caras. É muito pedir um roteiro original de vez em quando. Só um. Não vai doer. Um roteiro original, pelo amor de Deus. Puta que pariu.